Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Trico Gamer e estamos aqui pra mais um vídeo de FIFA 21. Hoje, uma super tática personalizada pra ajudar você na defesa. Tá com dificuldade, né meu querido? Todos nós, então o Dricão tentou aqui uma tática pra você que não tá conseguindo marcar no game, uma tática personalizada que vai fechar os espaços um pouquinho mais pra facilitar a sua vida. Tem que testar, tem que jogar e também tem que se inscrever aqui no canal se você é novo, deixar aquele like, senão você aí acaba esquecendo e não deixa o like no vídeo do Dricão pra fortalecer. E também clica no sininho pra receber as notificações e coloca lá, marca as opções pra receber todas as notificações dos vídeos do Dricão aqui no canal, beleza? Me segue também no meu Instagram, nas redes sociais aí, lives toda semana aqui jogando Food Champions ao vivo no YouTube. É só acompanhar o Dricão da Massa. Vamos pra mais um vídeo aqui, mano. Mano, se você curtiu essa tática, você comenta aí embaixo, deixa um feedback que seja bom, que seja negativo, pra que a gente possa avaliar e trazer o melhor conteúdo de FIFA 21 pra vocês, beleza? Vamos lá então, rapaziada. Você vai apertar o L2 aqui no seu Playstation 4 e você vai aqui em tática personalizada aí no seu console. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Você vai apertar mais uma vez aqui, ó. L2, eu coloquei essa tática aqui no ofensivo dessa vez. Você apertou o L2, ó. Aí você coloca aqui aonde você quer salvar. Tá vendo que tem uma barrinha ali embaixo, ali, ó. Aqui tá marcando ofensivo. Mas embaixo, você tá vendo ali planos de jogos, planos de jogo, né? E embaixo tá ali, ó, ofensivo. Essa setinha no game, você muda por aqui, ó. Então, vamos supor, quando for iniciar o jogo, a gente tem aquela tela com o time ali, que vocês viram, né? Tem esse time. Eu vou mostrar pra você novamente, pra que fique bem claro, tá? Tem esse time aqui, ó, que está na 4-5-1. Rodrigão, o time tá montado na 4-5-1, por quê? Pra dar entrosamento. Como você tá vendo aqui, ó, o nosso grandioso party ali, ó. 84, pra linkar ali o Alba Meyang, ó. Aqui o Sané com o Davis. Aí o que acontece? Quando eu vou começar o jogo, eu não gosto de jogar nessa formação. A gente vai apertar a setinha aqui pra frente e ir pra ofensiva, onde vai entrar a tática que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, vamos lá. Tática personalizada. Vamos apertar o L2. Vamos colocar aqui na ofensiva e vamos mostrar a nossa tática. A tática personalizada para a defesa que o Dricão criou aqui e está dando certo. Eu estou marcando melhor. Não quer dizer que marcar melhor não é levar gols, tá, galera? Eu quero que você aprimore. Você tem que jogar de 10 a 15 partidas com uma tática dessa, pra realmente você falar se ela serviu ou não. Não é jogar apenas uma partilha, ganhou e falar, nossa, a tática do Dricão é a melhor do mundo. Eu quero que você seja verdadeiro e dê um feedback aí real. Se ajudou você, como a última tática que eu fiz, comenta e deixa aí embaixo, mano, pra todo mundo que vê poder participar. Manda pros seus amigos. Vamos usar aqui o estilo defensivo recuado, que era meio óbvio. Então é uma tática que a gente quer fechar mais o time, deixar mais a casinha fechada ali. Vamos deixar aqui no recuado. Amplitude, você pode ver que a gente pode aumentar, ó, os zagueiros ali, eles vão mais pra ponta e não é isso que a gente quer. A gente quer que o time feche mais ali a casinha. Vamos deixar a amplitude em quatro tracinhos. Profundidade também, ó, se eu aumentar, o time começa a marcar lá do meio campo, mano. E aí, velho, se perder a bola ali, azeda demais. Então vamos deixar aqui também em quatro na profundidade. Estilo ofensivo aqui. A gente vai usar armação rápida, porque você vai estar com o time paradão lá atrás, parque de busca. E o que que acontece quando você sair com a bola? O seu time vai estar lá atrás. Então, mano, pra chegar no ataque, você precisa de mais velocidade. Então vamos colocar aqui uma armação rápida, mas não com o time todo aberto. Por isso que eu tô mostrando pra você aqui a amplitude aqui. Vai ser meio a meio ali. Você vai deixar nos cinco tracinhos. Você pode aumentar, ó, o time vai jogar mais as pontas ali, mais fora do meio, né, mais pros lados do campo. E a gente não quer. A gente quer sair pelo meio, porque o time vai estar fechadinho, bem compacto. Então, cara, se você tiver pontas rápidas, isso vai ajudar demais com essa tática. Agora, se o seu jogador for tudo lento, eu não recomendo você estar utilizando essa tática aqui. Coloque dois pontas rápidos e pelo menos um meio ali, mano, que corre 80 pra cima, tá bom, rapaziada? Amplitude ali, então, no meio, cinco tracinhos. Jogadores na área, vamos deixar também cinco tracinhos. Escanteios e faltas, como a gente quer o time bem fechadinho. A casinha ali totalmente coberta por zagueiros, volantes e todo mundo ali, mano. A gente vai deixar faltas e escanteios com apenas um tracinho. A tática e o esquema aqui agora é a 4-2-2-2. Depois da formação, a gente mudou. Eu já arrumei o meu time, como você pode estar vendo ali, ó. Eu tenho jogadores como o Gareth Bale, que era o meu ponta-direita lá na 4-5-1. Ele já virou atacante pela esquerda. Alba Meyang, Bruno Fernandes ali na meia-direita ali. É o meio-armador ali e não como um ponta, porém, a gente vai colocar as instruções mágicas pra ele jogar como ponta e também como um armador ali vai ficar top. Você vai ver Leroy Sané aqui na esquerda, também de meia-esquerda. Volante aqui, Alain e Partey, monstros. Aqui o Nelson Semedo na direita, no lateral-direita. Diego Carlos e Edir Militão na zaga. Lateral-esquerdo, Davis. E o Oblak no gol. Vamos para a formação então aqui, 4-2-2-2. E as instruções, que é o principal do nosso time. Aqui os zagueiros a gente não vai mexer. No goleiro vamos colocar aqui, cuidado nos cruzamentos e goleiro líbero. Nos laterais aqui, ó, lateral-esquerdo, você vai deixar aqui ficar na defesa e o restante padrão. No da direita a mesma coisa, ficar na defesa, restante padrão. Nos dois zagueiros a gente não mexe nos zagueiros, tá, mano? E por favor, quando os caras estiverem atacando, segura esse zagueiro lá, marca com os volantes os laterais, meu filho. Pelo amor de Deus, senão, mano, vira um salseirão. Vamos para os volantes, vou até invertir aqui, ó. Partem com o Alain. O Alain é o zagueiro aqui, o terceiro zagueiro do Dripão. Vou explicar para você por que é o terceiro zagueiro. No Alain eu deixo aqui marcação homem a homem e entrar no meio da zaga em vez de ficar na defesa. Por quê? Quando o meu lateral subir um pouquinho mais, o Alain desce para o meio da zaga para poder fazer a marcação junto com o Éder Militão, o Diegão Carlos. E também para o ataque, o que acontece? Tá vendo ali que é o apoio ofensivo. O que acontece? Quando também está no ataque, esse Alain entra no meio da zaga junto com o atacante para ajudar no ataque do nosso time, se for preciso. O restante padrão. Vamos deixar aqui o parter, marcação homem a homem e ficar na defesa. Porque esse homem aqui não é o cara para ficar finalizando, tocando na entrada da área. Então vamos deixar ali marcação homem a homem e ficar na defesa. Interceptações normais ali padrão. E cobrir a lateral padrão também. No Leroy Sané, vamos dar uma olhada aqui no Leroy Sané. Leroy Sané e também aqui no Bruno Fernandes. Vamos dar uma olhada. Leroy Sané aqui vai ficar no ataque, entrar na área para cruzamento, padrão e padrão. Bruno Fernandes a mesma coisa. Ficar no ataque, entrar na área para cruzamento, padrão, padrão. No Alba Meyang aqui e também no Gareth Safadovski ali, o Gareth Bale. Ficar no centro, chegar por trás, padrão ali nas interceptações e apoio defensivo, ficar no ataque. Porque Gareth Bale, assim também como o Gricão colocou ali, ficar no centro, chegar por trás, padrão e ficar no ataque do jeito que está aí. Você vai colocar e vai testar. Essa é a tática personalizada para melhorar a sua marcação no FIFA 21. Foi assim que eu consegui jogar melhor a minha WL. Porque no começo foi triste demais quando eu mudei para essa tática para poder melhorar a marcação. O ataque estava até legal, mas a marcação estava muito ruim, no entanto, que se você procurar no canal, tem um vídeo do meu time aqui. Eu já modifiquei ele todinho, porque eu não estava conseguindo marcar e segurar os Brabos. E com essa tática eu consegui ficar no Ouro 3. Lembrando que essa foi a segunda WL e o Gricão da Massa, conforme vai jogando, vai criando as táticas personalizadas dentro da minha dificuldade. Que eu sei que também é a sua dificuldade que a gente pode ajudar um ao outro. Então teste essa tática, deixe o like, se inscreve aqui no canal, deixa aí, mano, também o clique no sininho e coloca para receber todas as notificações. Se você quiser aprender mais sobre o mundo do FIFA, quer aprender, melhorar sua gameplay, fazer coach com pro players, eu indico o Elite do FIFA. No primeiro link da descrição, procura o Patrick e o Renato, caras verificados aí já no FIFA 21. Os caras são brabo demais e vão te ajudar muito. No FIFA 20 tivemos mais de 600 alunos no Elite do FIFA, que conseguiram sair do Prata para o Ouro, do Ouro para o Elite e até alunos que pegaram o Top 5. Então eu recomendo demais aí o Elite do FIFA. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Forte abraço do Gricão e fui! Ó, só antes de terminar o vídeo aqui, tem mais uma tática personalizada muito fera. Se você não testou, testa lá. É nóis!